O que você me deu? Uhuuu! 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 O que você me decepcionou? Vem, vem gostoso! Boa! Vai, Elay! Boa! Boa, meu irmão! Prazer! Bom dia, João! Se você me decepcionou, foi embora! Eu vou te decepcionar é agora! Não sei mais pra onde ir Já de ir a noite for P***! Para com essa p*** aí, pessoal! Porra! Eu não sou nem um babaca, não! Nesse pano de maternista! Todos os alunos criando a lente ponteira! A off montino! A pão com mortadeira! Eu, como advogado respeitado na OB Vim pra cá Pensando que... E ainda tem? Com essas grandes f*** desses alunos Não aguenta dez minutos de porrada comigo! Tchau! 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 Altyazı M.K. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Vibration. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Building systems of gravity defining scale The legion that make it possible 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 Building systems of gravity defining scale The legion that make it possible The legion that make it possible The legion that make it possible Tchau, tchau 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 Tchau